Pode, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, querido Sanoar, mais um Cabeça pra Cima. Muito bom estar aqui com você todos os dias, para poder falar sobre temas relevantes para o nosso dia a dia. Obrigadíssima pela sua companhia. Obrigada também por participar conosco, não apenas aqui no Cabeça pra Cima, mas em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Uma alegria, porque agora a gente está aí com uma novidade aqui no Rio de Janeiro, entrando com o nosso canal digital 5.1, atingindo aí toda a área de zona sul do Rio de Janeiro. Uma alegria, uma vitória, uma vitória que ela é possível, porque você, querido semeador de Boas Novas, tem nos ajudado, tem tido a visão correta sobre aquilo que fazemos aqui na Boas Novas, que é muito mais do que entretenimento, mas é divulgar Jesus, divulgar o amor de Jesus. E porque você nos ajuda, nós conseguimos vitórias como essa do canal 5.1, aqui no Rio de Janeiro. Que Deus abençoe a todos vocês, que Ele possa guardar vocês, e que Ele possa atender o desejo do teu coração, não só do teu semeador de Boas Novas, mas de todos vocês que nos acompanham aqui na Rede Boas Novas de televisão, que você possa experimentar a cada dia o imensurável amor de Jesus. Cabeça pra Cima de hoje, a gente vai falar sobre um tema que é da maior importância, aliás, nesse momento, muita gente tem falado sobre ele, porque a gente fica pensando que a expectativa de todo casal, quando espera, quando programa um filho, né, ou uma nova criança, a expectativa da gente é sempre que essa criança venha toda perfeitinha, né, fisicamente, emocionalmente, só que nem sempre isso acontece assim. O que fazer? Como lidar? Quando a gente recebe, por exemplo, um diagnóstico de autismo? Você já pensou? Muitas vezes uma situação impactante, que a gente, de fato, precisa aprender a lidar com ela, para o bem dos pais, para o bem da família, para o bem da criança e para o bem de todos. No Cabeça pra Cima de hoje, a gente quer conversar sobre esse tema. O que fazer quando a gente recebe um diagnóstico de autismo para o nosso filho? Começamos com o nosso informativo. As causas do autismo ainda são desconhecidas, mas a pesquisa na área é cada vez mais intensa. Segundo estudiosos, o autismo afeta 4 a 5 vezes mais meninos do que meninas. Segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, órgão ligado ao governo dos Estados Unidos, existe hoje um caso de autismo a cada 110 pessoas. Dessa forma, estima-se que o Brasil, com seus 200 milhões de habitantes, possua cerca de 2 milhões de autistas. São mais de 300 mil ocorrências só no estado de São Paulo. Contudo, apesar de numerosos, os milhões de brasileiros autistas ainda sofrem para encontrar um tratamento adequado. É isso aí, né? Realmente, todo atendimento às crianças autistas, ele ainda é um tratamento difícil, nem sempre o diagnóstico é um diagnóstico fácil. E o que a gente quer conversar no programa de hoje vai além de meramente, meramente não é simplificando ou desconsiderando, mas de entender o que é o autismo. Mas a gente quer falar, sim, de como lidar com essa situação, né? O sentimento da mãe, o sentimento da família, o sentimento dessa criança. Você está preparado para receber um diagnóstico desse tipo? Como você se sentiria? Autismo diagnosticado é o nosso tema. Para falar sobre ele e nos ajudar na nossa reflexão de hoje, tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Ana Carolina Fonseca Bianchi. Ana Carolina é psicóloga clínica e ela faz aconselhamento à paz. Então, perfeita aqui para nos ajudar na nossa reflexão de hoje. Muitíssima obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Muito bem. Você atende famílias também com questões de autismo? Sim, eu atendo crianças e atendo famílias. Então, tem esses dois vieses, né? É impossível atender uma criança autista, aliás, é impossível atender uma criança sem atender também a família, sem fazer essa orientação aos pais. Isso é muito, muito importante. Principalmente quando se trata de uma criança com autismo. Vamos já entender um pouquinho mais dessa questão, mas eu quero apresentar para vocês também a Patrícia Rodrigues da Silva. A Patrícia está aqui com a gente hoje. Ela que é coordenadora do movimento Orgulho Autista Brasil pelo município de Queimados, aqui no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por você estar conosco aqui, querida, hoje. Obrigada a vocês. Especialmente você que também, além de estar nesse movimento, você tem filha autista, não é isso? Isso. Está com 15 anos, é autista não verbal. E o começo não foi mole. Não foi fácil, né? Não foi fácil. Pois é, então a gente quer conversar um pouquinho sobre essa questão. A gente vê que o número de autistas, de crianças autistas é um número muito grande e é um tema que a gente precisa muito falar sobre ele, porque você acha que existe muito preconceito ainda com relação a essa questão do autismo? Eu acho que o preconceito existe, mas é porque ainda se tem pouca informação. É necessário o maior olhar das pessoas competentes para poder estar fazendo uma divulgação, um trabalho de conscientização em escolas, em igrejas, em todos os lugares. que eles possam estar participando, que eles têm que estar vinculando, né? Então, uma criança autista ainda se tem um preconceito, por quê? Porque a informação ainda é muito precária. As pessoas não entendem muito bem o que é, né? Não entendem muito bem o que é. E aí, porque não entendem, acabam tendo atitudes que não são atitudes bacanas. Porque o autismo, ele não tem cara, né? A criança autista, ou o adolescente, ou o adulto, não vem com mais outras deficiências, né? Ele tem um rosto normal, ele tem uma boa aparência, geralmente são altos, né? São fortes, não tem nenhuma característica física, né? Então, isso complica ainda mais, porque os olhos humanos, os olhos da gente, sem conhecimento, até eles começarem a manifestar alguma característica, ele é normal. Então, isso aumenta. E às vezes, por isso, as pessoas acabam esperando um tipo de comportamento, né? Vão ver ali um menino. Principalmente o autista clássico, que é o não verbal. Ele apresenta uma característica mais aflorada do que o autista leve, moderado, que é o aspe, né? E tem também o autista, que é o síndrome de Hett, que é aquele que é mais complicado, ainda leva ainda a patologia do autismo e ainda leva ainda as consequências físicas. Perfeito, perfeito. Quero entender já já um pouquinho mais sobre essa questão do autismo propriamente dito. Mas eu queria também ouvir um pouquinho, Ana Carolina, nesse sentido de como é que é, como é que você tem percebido, do ponto de vista do profissional, né? Depois eu quero ouvir a mãe, mas esse primeiro momento da mãe, quando ela recebe o diagnóstico, qual é o tipo de reação, qual é o tipo de sensação que normalmente acontece? Em geral, é um momento muito complicado, né? Primeiro porque quando, como você mesmo disse, a gente espera, sempre espera, que vai ter um filho que vai ser lindo, vai ser inteligente, vai, assim, quando você pensa em ter um filho, você já imagina toda uma vida dele. Projeta, né? Projeta, nossa, expectativa de que o seu filho vai ser perfeito. E quando você se depara com um diagnóstico assim, normalmente existe uma negação, é muito comum haver uma negação, aí você procura diversos profissionais e tal. Às vezes a mãe é a primeira a perceber e a ver que tem alguma coisa que não está, não está dentro dos conformes, tem alguma coisa diferente. O pai, não, está tudo bem, talvez por não lidar tão diretamente. Não sei se é assim que você vê também, Patrícia, mas é o que eu vejo muito no consultório. As pessoas veem assim, nossa, foi difícil aceitar, mas agora que eu vi que é isso mesmo, que não tem jeito, vamos lá, o que a gente pode fazer? Portanto, esse processo de aceitação, ele é fundamental, né? Sim. Ele vai fazer toda a diferença para que essa mamãe, especialmente, ela possa ajudar a criança. Porque a gente fica falando aqui dessa coisa de, ah, tem expectativa do filho normal, aí vem o diagnóstico e a gente vê que, é o que a gente está dizendo aqui em outras palavras, a gente vê que ele não é normal, mas o que é ser normal? Exatamente, era isso que eu ia falar. O que é ser normal, né? Qual é a anormalidade? É uma criança diferente, né? Não necessariamente... Exatamente, isso que eu ia falar. Que, na verdade, você falou uma palavra importante que é aceitação. É aceitação do diagnóstico, é aceitação da criança, né? A aceitação daquela pessoa que é uma pessoa com as suas peculiaridades, que é uma pessoa que é um pouco diferente, vamos dizer assim, um pouco diferente, tem diferenças, mas que é uma pessoa com milhares de qualidades, com características marcantes, características importantes e que se você conseguir olhar para além do autismo, né? Porque às vezes as pessoas tendem a ver, ah, é um autista. Não, é uma pessoa. É o João, é o Rodrigo, é uma pessoa. As pessoas tendem a olhar para o autista, mas e a pessoa que está por trás desse diagnóstico, desse rótulo? Como você descobriu que seu filho era autista? É, ele não verbalizava, ele é meu filho único, né? Seu filho único. É, meu filho único. Então, ele, as outras crianças verbalizam, né? Fala, eu sou também pedagoga. Então, eu já sou acostumada com criança, né? Com sala de crianças. E então, o Vitor manifestava, assim, uma diferença no olhar nos olhos, de se balançar muito, né? O corpinho, o balançar das mãos. Então, ele era, e rodava muito, muito, muito. Tinha, assim, algumas aversões a alimentos, então. E era aquele negócio, assim, que as crianças, você dá um brinquedo, a criança vai correndo, né? Pega. E o Vitor, não. O Vitor gostava da panela, da tampa da panela, né? Do soquete, do alho. Então, do armário, da porta do armário, do ventilador, do teto, da... Então, falei, gente, essa criança é diferente. Então, a minha irmã também é formada também, ela é enfermeira. Aí, ela virou e falou, você é esse menino autista. Meu filho nasceu em 2002, né? Aí, ela falou, esse menino autista, na hora, eu não quis aceitar, né? Porque eu achei que ela estava inventando doença para o meu filho, porque eu mesmo nunca tinha ouvido falar em autismo. Aí, ela bateu na tecla, aí levei na pediatra, a pediatra mandou eu procurar um neuro, né? Um neuropediatra. E quando o Vitor... Isso, o Vitor tinha uns oito meses. Quando o Vitor fez um ano e seis meses, foi diagnosticado como autista clássico. CID 10, F84.0. Então, foi uma luta. Uma luta. Então, você conseguiu perceber que tinha alguma coisa diferente desde logo... Desde novinho. Desde novinho, desde os primeiros momentos. Desde os oito meses, isso. Oito meses. Ele era diferente. E nessa busca dos médicos, foi fácil chegar ao diagnóstico? Você passou, teve que passar por vários especialistas? Passei por duas neuropediatras. Ela falou que não tinha nada. Fiz exames, outros acharam que era surdo e mudo. Fiz o Bera, fiz todos os tipos de exame. Não era. Fez ressonância, não tinha nada. Porque o autismo também não tem... Às vezes, não causa nenhum tipo de deficiência mental, né? Então, ele não tinha nada. Então, foi difícil. Mas, graças a Deus, lá em Nova Iguaçu, eu levei a uma clínica. E o pediatra e o neuropediatra tinham dois filhos autistas. Então, na hora que o meu chegou, ele foi paralelo, foi eficaz e falou, é autista. Vou fazer mais uma outra avaliação nele. E porque o autismo é através da avaliação, não tem exames para ser autista, né? Então, foram feitas as avaliações dele. E deu. Não chegou a ter outros diagnósticos? Não. Autista, e aí levei para outro autista também. É, porque às vezes, inclusive, diagnosticam com outras... Não, não, não. O Vitor foi mesmo, porque ele tinha filhos. Mas, como ela está colocando, né? Foi no primeiro, no segundo, até chegar no especialista. E aquilo que você disse no início, né? Muitas vezes, as pessoas têm preconceitos pela falta de informação. Se para profissionais, né? Muitas vezes, é difícil o diagnóstico. Imagina para nós, leigos, né? O que nos leva ao desconhecimento, a interpretações erradas e a um entendimento efetivamente errado do que é essa criança autista, né? A gente achar que tem problemas mentais, retardos, etc. E o autismo não é nada disso, né? Absolutamente nada disso. Eu já preciso ir para o meu primeiro intervalo, vou para o intervalo, eu queria voltar e a gente falar um pouquinho, até para gerar esse entendimento das pessoas, né? Sobre o que que é, o que que é essa, na verdade, a gente não chama nem de doença, né? Mas chama aí de uma síndrome. O que que é o autismo? Como é que ele acontece? E não sei se a doutora pode nos ajudar, mas, por exemplo, uma pessoa que tem um filho autista, qual a probabilidade dela ter outros filhos autistas? Eu queria saber, você quer ter mais filhos ou está com medo dessa história? Mas logo depois do intervalo, vamos lá. Hoje aqui a gente está conversando sobre o autismo diagnosticado, né? Aquele momento e aquele tempo em que a mamãe, a família percebe, recebe o diagnóstico de que seu filho é um autista. E aí, o que fazer? Como lidar com essa expectativa, né? Muitas vezes, como lidar, vamos ser franco com essa decepção que acontece, né? Uma decepção porque é uma perda ali de uma expectativa. Muitas vezes, como você, no caso, o primeiro filho e, de repente, você vê que a criança, ela tem uma diferença, né? Que ela não é como todas as outras crianças. O que fazer? Como garantir que essa criança, ela possa vir a se inserir no mundo de uma forma natural? E que ela possa não ser discriminada. Já dissemos, o primeiro ponto é essa mamãe aceitar, né? Aceitar essa diferença na criança e amá-la, amá-la profundamente, né? O que é efetivamente o autismo? Ele não é uma doença, não é um problema mental, quando a gente diz mental, de uma criança que ela perca as funções de inteligência e tal. O que é efetivamente o autismo? É como se fosse uma desorganização nas redes neuronais, no sistema nervoso da criança. Então, o que acontece? Quando ocorre essa desorganização, o cérebro se reorganiza. Isso eu vou te explicar duas coisas. Primeiro, com essa desorganização, às vezes acontecem, tem algumas consequências, como, por exemplo, às vezes a criança é muito sensível a determinadas coisas, como, por exemplo, barulho, não sei se... É o meu barulho. É muito comum ter uma sensibilidade muito grande ao barulho. Então, assim, às vezes uma festa, cantar parabéns para uma criança, isso é terrível, porque é uma sensibilidade muito grande. Às vezes, inclusive, é o tato. Ou uma sensibilidade, ou uma... não está me vendo a palavra, mas como se fosse uma rigidez. Então, às vezes a criança tem uma sensibilidade, então não gosta de ser tocada. E outras vezes ela quer ser tocada, porque é difícil sentir. Então, ela vai se esconder dentro de armário, que ela vai ficar meio que coberta, né? Ou ficar embaixo de cobertas. E com isso, com essa, entre aspas, desorganização, acaba que o cérebro se reorganiza. Então, quando tem essa reorganização, às vezes acontece... E no modo diferente. No modo diferente, exatamente. Se organiza do modo diferente. Então, tem, assim, aquelas crianças que acabam focando muito em uma coisa... Tem inteligência muito grande. Algumas vezes ficam fixadas em algumas coisas, como um... Não sei se isso aconteceu com o seu filho, mas um programa de TV, uma música, algum tema. Eles têm os seus... Como se diz, as suas aptidões deles são muito grandes, né? São muito grandes. Mas eles têm, assim, certos bloqueios, né? O caso do autismo, a pior parte é o bloqueio social. Porque as outras deficiências não empatam da gente sair do som, né? Você pode levar, mas o autista, não. O autismo, ele não tem só essa parte da sensibilidade ou hipersensibilidade auditiva. Sensibilidade ao toque, que é o tátil. E também tem outras, outras particularidades. Por exemplo, tipos de comida, às vezes, tem pavor a comidas redondas, de cores, o amarelo, o laranja. Então, é barulho, é número de pessoas, muita gente falando, porque ele não enxerga o seu rosto autista como um todo. Ele vai olhar por determinada coisa que interessa a ele. Essa reorganização neurológica que acontece de um modo diferente. Então, o autista, ele tem, pode ser superdotado? Pode. Tem uma inteligência reservada, né? Ele pode ser superdotado, como também pode não ser. Pode, alguns autistas conseguem se casar, consegue ter sua família, como alguns não conseguem nem abutuar a sua própria camisa. Então, autista, eles têm, são níveis, são quadros, né? Tem os autistas que vão de grau, autista clássico, autista, aquele que dá, tem o que dá confusão, também tem esse. Tem os que, a síndrome de Hett, que é um também, um autista, um autismo muito pouco falado, mas é também dentro do quadro do autismo. Então, o autismo, ele pode ser inteligente, como também ele pode ter aquela, aquela interesse dele resguardado, restrito. O meu, por exemplo, tem um interesse restrito para o futebol. Onde ele vê um futebol, ele, a cabeça dele, a canal, é tudo que seja relacionado a futebol. E isso aí que faz, fez também com que a gente visse que ele tinha esse interesse, então a gente investiu nisso aí. E a água. Patrícia, se a gente perguntar para você, né, que é mãe, o que é o autismo? Qual é a tua resposta? A minha parte, que eu falo sempre do autismo, ele vem para somar. Do luto à luta. Isso é o autismo para mim. Do luto à luta, né? Do luto porque no momento que você tem... No primeiro momento. Essa informação, não tem como evitar a dor. Eu vi o comentário de uma pessoa de que, na verdade, este é o ponto comum de todas as mães, de todas as famílias que têm uma criança autista, né? É a dor. É esse primeiro momento da dor. Que com o conhecimento, com a informação, isso vai sendo superado. E essa dor que se transforma em amor, né? Amor porque ele é incondicional de uma mãe para um filho e que vai fazer com que essa criança efetivamente se encontre, se encontre ao longo da vida. Há quem fale, né? E há um entendimento de que a gente já nem se refere mais a autismo, mas autismos. Porque como a Patrícia está aí o tempo todo buscando explicar para a gente, não tem uma forma só, né? E mesmo quando a gente tem um tipo de autismo, esse ele pode ter características diferenciadas em cada pessoa. É assim, doutora? Sim, e algumas pessoas falam assim, ah, não existe, cada autista é de uma forma diferente. Sim, cada pessoa é uma pessoa diferente. É isso aí. Né? A gente não pode olhar para o autista, fulano é autista e esperar determinar... É uma forma de bolo, vai ser tudo assim, igual. É uma pessoa, e sendo uma pessoa, vai ser diferente. E, de fato, existem níveis muito diferentes. Então, muitas vezes, aqueles casos até mais leves, às vezes até bem complicado, porque as pessoas esperam... parece uma criança normal, né? Padrão. E você vai lá, nossa, mas ele desse tamanho todo, ele está brincando ali no... Pulando. Pulando, está fazendo barulho, atendo as mãos, né? Quando fica eufórico, né? Aham, quando fica eufórico, e o estiço, e roda, e grita, e põe a mão no ouvido. Isso aí é um comportamento do autista, mas não são todos iguais. Todos que têm esse comportamento. Uma coisa que se fala muito, e que a gente pode chamar até assim como um estereótipo, né, do que se fala a respeito do autista, é que ele tem o seu mundo próprio, que ele não vive no mundo normal. Isso é fato? Ele tem um mundo próprio, ou é a forma dele de encarar o mundo e ele cria aquela própria realidade? Ele tem um outro mundo? Ele está no nosso mundo, só que olhando de uma perspectiva diferente. Como é que vocês veem isso? Olha, eu vejo que o autismo, ele está no mundo que a gente está, né? Só que ele tem uma perspectiva, um olhar diferente. É necessário, às vezes, sim, ele se resguardar, ele se cobrir para se organizar. Às vezes ele entra num quarto que ele não quer o barulho, às vezes ele não quer aquela pessoa que está na casa dele, porque quebrou a rotina dele. Ele precisa se organizar, mas às vezes a gente também não precisa. Só que a gente tem um modo, outra forma de se expressar e eles precisam de outra forma, mas eles vivem no mundo que a gente vive. Eles gostam de televisão, eles gostam de ser abraçados, eles gostam de beijar, eles gostam de sentir o amor dos pais, a alegria de tê-los por perto. Às vezes ele pode nos sentar, como a gente está aqui sentado e bater um longo papo, mas ele está ali, né? Ele está em pé, ele está presente. Olha, eu estou aqui. Se você falar, ele vai mandar um beijo. É o modo dele de viver. Ele não tem um mundo à parte. Ele tem um mundo que a gente vive, só que a gente tem que respeitar as limitações dele. Tem uma coisa que talvez facilite um pouco a compreensão disso. Existe uma coisa chamada fronteira de contato, que todo mundo tem essa fronteira, tá? E que é ela que permite, o ideal é que essa fronteira de contato seja flexível o suficiente para você absorver aquilo que é bom absorver e se distanciar daquilo que não é bom, para você se separar. Existem fronteiras que são mais fluidas, fluidas até demais, então é como se as pessoas não filtrassem o que vem para ela. Isso não é saudável. E existem aquelas fronteiras que são mais rígidas, que impedem um pouco a troca com o outro, com o mundo. E o autista é como se ele tivesse essas fronteiras mais rígidas, então é um pouco mais difícil haver essa troca. E o desafio é justamente dar uma mobilidade maior a essa fronteira, permitir que essa troca com o mundo ocorra de maneira mais fácil. Aí um primeiro ponto, por exemplo, da compreensão, do conhecimento do que é o autismo, né? Que pode ajudar, se já é natural, já é normal, que todos nós respeitemos o jeito de ser do outro, né? Quando a gente entende essa maior rigidez do autista, né? Com os seus espaços, com aquilo que ele gosta, com a sua razão de ser, isso vai nos ajudar a respeitar muito mais, a entender e a facilitar, né? Para que essa criança, esse jovem, ele tenha uma vida melhorada, facilitada. Quais as principais questões que você enfrentou ou tem enfrentado com o seu filho autista? Tratamentos, terapias, ainda são muito, valores são muito altos. E público fica muito, assim, não que seja ruim, meu filho, ele estuda numa escola pública, né? Ele, em São João de Miriti, é uma escola só para autista, uma escola municipal. Os professores são muito carinhosos, mas só que a gente ainda precisa de políticas públicas, né? Eu não tenho que sair do meu município, que é aqui em Mardos, e ir lá para São João de Miriti, né? Ocupar, de repente, até outra vaga de uma criança do próprio município, porque no meu município não tem. E quando, às vezes, tem, fica muito aquém daquilo que a gente espera, porque falta o conhecimento. E do ponto de vista dessa questão do relacionamento, né? Das pessoas em relação ao teu filho, dos colegas, dos amigos, o tratamento, né? Esse mundo do relacionamento, que, como você mesmo disse, é um dos principais fatores na questão do autista. Bom, o autista, eu costumo falar que é a festa dos pais, né? Quando a gente faz o aniversário dele, você pode dar convite, ninguém vai. Você pode fazer festa com o seu vizinho, ninguém chama. Então, o isolamento não é deles, é das pessoas, né? Porque se ele chegar uma pessoa na casa dele, ele não vai sentar e conversar, mas ele sabe que ela está ali, ele gosta do movimento. Meu filho faz até café, ele é todo independente, né? Ele escreve, não é alfabetizado, mas escreve, anda de bicicleta, sabe nadar, melhor do que eu até, mas as pessoas para ele e o muito barulho ainda é um desconforto desagradável. Então, até o tratamento do autista é imprescindível para ajudar a família, para ajudar o próprio autista na sua vida diária, na sua autonomia diária. E a conscientização, gente, é necessária, assim como fazem a conscientização das pessoas que têm AIDS, de outros movimentos, é necessário um movimento em massa de conscientização do autismo. Programas de TV se abrirem mais, né? Escolas se abrirem para palestras, para cursos, que hoje em dia tem muitos, né? Mas ainda que o poder público esteja investindo, porque o profissional já tem que tirar do seu bolso e ele não ganha para isso. E escolas, inclusive, para aceitá-los. Isso, a escola particular para aceitar, eu sou só Deus, né? É porque as escolas se dizem... É, inclusivas. Inclusivas. Mas não são. Meu filho já estudou uma escola inclusiva, entre aspas, que eu tinha que pagar o profissional para ficar com ele, no caso de falar mediadora. Que tinha que ser um profissional a nível que conheça e um profissional a nível não cobra barato. Aí é a mensalidade, a alimentação, mas o profissional, tudo é ao custo da família que às vezes não tem. As mães às vezes não têm condições de trabalhar, de tanto vai para lá, vai para cá, tratando seus filhos e às vezes só vivem do Loas. A realidade da Baixada é as mães às vezes vivendo do Loas. Porque se pagar terapeuta, se pagar um profissional para ficar dentro de casa, o seu salário. Porque na verdade é isso, né? É uma criança que precisa de atenção. De cuidados. Ela precisa de cuidados especiais. Precisa de cuidados especiais porque ela tem atitudes especiais, ela tem demandas especiais. E aí efetivamente vai precisar desse tipo de cuidado, né? Eu de novo já preciso ir para o intervalo e eu queria entender um pouquinho nesse retorno seguinte, como fica essa questão? Uma mulher que tem um filho autista, qual a probabilidade do próximo ser também autista, né? A gente vê casos assim, você citou o seu médico que tem dois filhos autistas, né? Você tem medo de engravidar novamente e que de repente venha um outro filho? Você recomenda que não se tenha medo? Como é que é esse direcionamento? E quero ouvir também a palavra da nossa psicóloga aí a respeito dessa questão, tá bom? Vamos para o intervalo. Estamos aqui hoje conversando com você sobre o autismo. Temos dois objetivos muito grandes. Um, de dizer para a família, para a mamãe, para o papai, que recebem um diagnóstico de autismo para a sua criança, de que ela mais do que nunca precisa de você, né? Temos que trabalhar esse aspecto, efetivamente, das expectativas dos pais. Mas a gente tem o objetivo também de informar a população a respeito do autismo, porque a gente percebe que muito dos preconceitos que existem, eles são por falta de conhecimento, por falta de entendimento do que é o autismo e de como essa criança se posiciona em relação ao mundo, né? E isso é fundamental. Qual é a importância da mãe, da família viver aquilo que a própria Patrícia chamou do luto, da dor, né? Desse momento que ela recebe o diagnóstico do autismo. Qual é a importância dela vivenciar isso e entender que isso é normal? É, muitas pessoas devem pensar assim, caramba, mas luto, a criança não morreu. Na verdade, morreu a criança idealizada. Isso aí. Né? Aquela imagem que você tinha de meu filho seria isso. Né? Então, ocorre o luto porque é como se fosse a morte daquela criança mesmo que você idealizou. A morte do sonho, né? A morte do sonho, exatamente. A morte do sonho. E eu queria dizer que a gente está assim, até enfatizando essa palavra, porque é uma palavra muito comum, porque de repente você, mamãe, que tem um filho autista, você teve esse sentimento e você diz assim, olha, puxa vida, por que eu estou me sentindo assim? Eu não podia me sentir assim. Isso é pecado eu me sentir assim. É a culpa, né? É você que é normal, normalíssimo e que todas as outras mamães se sentem do mesmo jeito, né? A questão não é você se sentir assim, a questão é permanecer assim. Isso não vai ser bom nem para você, nem para o seu filho. E aí a gente tem que vencer, vencer isso, né? Mas viver isso também, porque viver isso é o que sara, é o que cura, né? Exatamente. O luto precisa ser vivido, precisa ser vivido, né? Uma das questões fortes que a gente fala sempre em relação aos autistas e que também acaba muitas vezes sendo um preconceito é essa história da empatia, né? Vocês já falaram um pouquinho nisso, mas normalmente se diz, ah, o autista ele não é empático, ele não percebe o outro, não tem essa questão, o autista não é... Isso é um fato? Como é que é essa questão da empatia com o autista? Isso depende muito de criança para criança, né? De pessoa para pessoa. Mas ele tem condições sim de ser empático, né? Ele sente, ele sente também. Muitas vezes ele, inclusive, sofre muito por causa do sofrimento do outro. Não sei se você observa isso, Patrícia. Né, César? Uma pessoa que não tem empatia não sofreria, assim, por causa do sofrimento do outro, porque vê que está triste. Eles percebem tudo. Eles percebem tudo. Eles têm uma sensibilidade muito grande. Só que eles manifestam de uma forma diferente, né? Aquilo que eu falei, ele te olha e quando ele te olha ele não vê o seu rosto todo, ele vai olhar só para os seus olhos. Ou sobre o seu brinco. É um olhar diferente. Mas eles têm sentimento, sim. Tem aquele filme que, eu não sei se você já viu, o nome do filme é Raimem. Então, é um filme muito bom sobre autismo. E o Raimem foi separado da família, falando rapidamente, porque a mãe, no caso ele veio autista primeiro, né? Inclusive é o Tom Cruise que faz, que é o irmão dele mais novo. E a mãe separou ele da família para que ele não machucasse o bebê, que era o irmão mais novo. Esse filme narra isso. E no final, os pais morrem, ele vive numa casa lá, né? Nos Estados Unidos. E no final, ele abraça o irmão, quando o Tom Cruise vai procurá-lo. E ele fala assim, é amigo. Então, eles têm sentimento, sim. Ele sabe quando está bem, quando está ruim. Ele sabe quando você gosta dele e quando você não gosta. Só que ele vai manifestar de uma forma diferente. Inclusive, ele pode, como ele é muito sensível, então, por exemplo, a mãe está irritada, está num dia estressado, não sei o que, muito provavelmente ele vai ficar bem irritado também. Estressado também. Se você sente dor, eu lá em casa, quando eu falo assim, meu Deus, estou doendo, ele vou lá e deito. Ele vai lá e deita do meu lado. Põe a mão no mesmo local que eu falei, que eu estava com a doente, a doenda duas, três horas atrás, e o meu filho não fala. Ele não é verbal. Ele põe a mão no mesmo lugar que eu estava sentindo dor, na barriguinha dele ou na cabeça dele. E tudo para ele que seja concreto, é melhor de entender. O que é abstrato, ele não entende. Os autistas têm muita dificuldade. Ah, está chovendo uma chuva de canivete. Poxa, chuva de canivete, então está canivete. Ele pode entender mais literalmente. Isso aí, isso aí, né? Eu não vou nem morto. Espera aí, eu não vou ou eu morro. Não fale dentro do abstrato para eles. Isso para eles não existe. É difícil o entendimento. Então, como é o concreto, o amor é uma coisa que você é, é um sentimento, é um tipo de emoção, mas tem que ser expressado, tem que ser abraçado, mesmo que ele limpe o seu beijo, né? Se ele vai acostumando, ele vai permitindo, você vai indo, sem invadir, vai indo. E depois eles vão gostar, vão se familiarizar e vai gostar do toque, do abraço. Essa palavrinha que você falou é fundamental, né, Patrícia? Sem invadir, respeitar os tempos e movimentos da criança, saber chegar. E ela vai corresponder o seu amor, o seu carinho, o seu toque, mas ela tem que permitir você chegar lá, né? Tem que permitir você chegar lá. Isso é muito fantástico. Uma mulher que ela tenha um filho autista, na verdade eu estou falando da mulher, mas óbvio, a criança não é formada só pela mulher, né? Formada pela mulher e pelo homem. Mas quando uma criança, quando se tem uma criança autista, qual a probabilidade de outros filhos serem autistas também? Vocês conhecem isso? Hoje em dia acredita-se numa combinação de fatores genéticos com ambientais. Então é como se a pessoa tivesse uma predisposição genética. Como tem, de repente, para um câncer, né? Para problemas no coração. Então é uma predisposição genética que é combinada com fatores ambientais. Quando a gente fala em fatores ambientais, fala de metais pesados que às vezes ingerem-se até em vacinas, alimentação. Uma combinação de fatores pode vir a desenvolver o autismo. Aquela desorganização dos fatores neuronais, né? Então tem fatores genéticos, tem um componente genético, mas isso está muito longe ainda de... Não tem nada comprovado. Não tem nada comprovado. Estão encontrando, assim, genes, mas não é um gene. Isso é igual a medicação para autismo. Ainda não se tem. Nós damos paliativos, né? Um pano... Mudança de humor, que eles têm muito isso, né? Ansiedade. Isso, tem ansiedade, tem síndrome de pânico, tem o TOC, que vai desenvolvendo como a gente normal. Então nós vamos dando para poder combater isso aí, não o autismo. Porque o autismo ainda não se tem. Trata um remédio específico para o autismo. Que possa curar. Isso. Como é que você vê a possibilidade... Volto já para você. Como é que você vê essa possibilidade? Ou você pensa ter mais filhos? Como é que você... Olha, eu sempre... Eu vim de uma família que somos seis irmãs. E lá em casa ninguém quis ter muito filho. Cada um só teve um. Então eu tenho o meu Vitor, que é o primeiro e o único, né? E eu não penso assim em ter outros filhos, não. Mas não por causa do autismo, né? Porque eu sempre quis ter só um filho. Mas tem outras mães que têm o primeiro filho. Às vezes vem normal, neurotípico. E depois vem o autista. Aí ela para. Às vezes ela tem o primeiro autista. Aí quer ter outro, vem outro normal. Então eu nunca ouvi falar de probabilidade de autismo. Porque um tem irmã... É autista e o outro pode vir. Eu já vi gêmeos que um é autista e o outro não é. Então eu, particularmente, eu não sei sobre essa probabilidade que eu, se eu tiver um outro filho, possa vir um autista. Porque eu já vi de tudo, né? Eu já vi autista gêmeos, dois autistas. Já vi autista que um é autista e o outro não é. Eu já vi que um é aspe e o outro é o clássico. E outros... O que é o aspe? O aspe é o que fala, que verbaliza, que ele consegue se socializar um pouco melhor. Ele tem uma característica de autismo? Tem. Tem todos os traços? Tem. Mas ele é um pouco mais flexível do que o autista clássico. Esse tem uma probabilidade muito maior de... Aprendizado, desenvolvimento. De conseguir levar uma vida normal. De estudar, inclusive completar os estudos. Alguns fazem faculdade, conseguem trabalhar. Na escola do meu filho tem uma que é autista. Ela é casada, professora da escola. E tem um filho autista. Nasceu um autista e um normal. E ela tem um irmão autista também. Ela é autista, tem um irmão autista, é professora de autista, tem um filho autista. Meu Deus! E certamente tem muita compreensão desse mundo, né? Até uma pessoa, assim, eu diria, perfeita para trabalhar nesse universo. Porque vai ter a compreensão desse mundo de uma maneira muito mais sensível, muito mais concreta. E essa questão toda, né? O autista consegue viver sozinho? Bom, é aquilo que eu te falei, né? Como eles são por graus, pode ter um que seja bem leve. Assim como essa casou e conheço outros também que são casados. Tem muitos autistas que não são pessoas que não são diagnosticadas autistas e são autistas. E estão casados, vivem sozinhos. Mas é o diferente. Ah, aquele cara estranho. Mas às vezes tem alguns que têm um diagnóstico de esquizofrenia e são autistas. Então, se o autista pode viver sozinho, relativamente, digo que sim. É essa a questão, né? A gente não tem aqui, é o que a gente sempre fala, não tem uma receita de bolo que enquadre todo mundo. E como a própria ciência está comprovando atualmente, existem formas diferenciadas, gradações de autismo. E o mais importante é que a gente pare de rotular, né? Que a gente pare de rotular, pare de criar, isso é assim, isso é assado. E a gente possa entender cada situação e ajudar essa criança a se inserir. Eu sempre falo assim, o meu filho tem autismo, mas isso não o define. Ele é Vitor Hugo. Maravilha, lindo, lindo. É isso aí, né? Não é o autismo que define a criança. Não é o autista que está vindo aí, é o Vitor Hugo. É o Vitor Hugo, né? É o meu Vitor Hugo. Muito bom, muito bom. Eu passo isso para as outras mães. Eu passo isso para as mães que o autismo foi o luto? Foi. Foi difícil? Foi. Algumas também, os maridos, os pais, nessa parte os homens, eles são muito covardes. Eles abandonam o lar. E quando não abandonam, dão uma pensão, né? E não quer, toda semana não pode buscar o filho. O filho sempre fica nas costas das mães, né? Então, eu falo assim, o meu marido, ele foi muito, muito pai. Porque ele nunca abandonou o filho e ele foi abandonado pelo pai dele. Olha só. Mas ele é uma paciência com o filho, ele tem uma dedicação ao meu filho, ao nosso filho. Então, eu e ele falamos, o Vitor é o Vitor. Para com o luto, vamos já arregaçar a manga e vamos à luta. Não tem terapia aqui? Vamos para lá. Eu já morei em Niterói, atrás de tratamento para o meu filho. Eu nunca me arrependi, eu faria tudo de novo. Porque ele é o meu filho. Eu fiz um trabalho de conscientização através da Prefeitura de Queimados e eles estão com uma proposta de abrir uma clínica escola para o autista através de uma mãe, né? Que levantou um município que nem se falava em autismo. Então, a gente pode parar de chorar, levantar a nossa cabeça e proteger os nossos filhos, porque ele é nosso filho. Pode ter vindo com o olho na testa, mas eu o amo do jeito que ele é. E não saberia viver se fosse diferente. Porque graças a eles eu estou aqui hoje. É isso aí. Muito bom, muito bom. É exatamente isso, né? Filho é filho, seja qual for a circunstância. E, na verdade, a gente criou um padrão que chama de normal. E tudo que foge a esse padrão, a gente tende a dizer que não é normal. Mas o que é normal, né? O autista, ele é normal. Ele é normal dentro das especificidades que ele tem, né? Vou para o meu intervalo, nosso último intervalo, e a gente volta já já para os comentários finais, tá bom? Vamos lá. Isso aqui, papo interessantíssimo, né? A gente conversando sobre autismo, algo que, segundo a mamãe aqui, a gente precisa falar muito, né? Para gerar entendimento, acabar com essas barreiras que existem aí com relação aos autistas. E a gente está aqui, com a sua ajuda, cumprindo esse papel, né? Especialmente com a sua ajuda, porque nada é melhor do que uma mãe para falar sobre essas questões, né? Mas, Ana Carolina, você queria fazer um comentário em relação a essa questão da aproximação do autista. No outro bloco, a gente falou sobre o respeito, né? O respeitar a criança. E eu acho que isso também faz a gente pensar no quanto a gente precisa se aproximar dele, ao invés de esperar que ele venha para a gente. Então, muitas vezes o autismo tem interesses muito fixos, muito ali, numa coisa só. Tem autistas que ficam fixados, por exemplo, num personagem de desenho ou num tema específico. Eu, por exemplo, tenho um cliente que ele fica fascinado com o universo. Então, ele sabe os planetas, as estrelas, as luas, ele sabe o tamanho, a temperatura. Qualquer coisa que você for perguntar para ele sobre isso, ele sabe. Ele passa horas lendo enciclopédias e tal. E como a gente poderia usar isso? Tem duas coisas para falar sobre isso. Uma é que, às vezes, isso pode ser um pouco chato para a família. E para as pessoas que estão convivendo com a pessoa. Um assunto que não vai nada a ver. Um assunto que, poxa, só fala disso. Às vezes dá uma certa irritação. Só que se a gente souber usar isso a favor da criança, para estimular a relação e tal. Então, por exemplo, a gente poderia pegar esses assuntos e tentar adaptar, esticar para outras coisas. Então, um autista que sabe ler, por exemplo, que tem... Alfabetizado. Um alfabetizado. Um alfabetizado. Vamos pegar textos sobre isso? Vamos ajudá-lo a ler? Construir frases. Construir frases. Trabalhar grafias. Exatamente. Pegar os números, matemática. E tentar ir expandindo. Perfeito. Buscando caminhos de aperfeiçoamento e de desenvolvimento a partir dos interesses dele. Sim, e principalmente... Porque, na verdade, essa é a melhor forma didática de ensinar qualquer indivíduo. Exatamente. Qualquer indivíduo. É a partir dos seus interesses. Mas, como você está sinalizando, uma imensa porta de... Uma abertura aqui especial para quando a gente fala de uma criança autista. Você está com esse livrinho azul aí? Eu quero saber o que é isso. Isso aqui é a cartilha do Ziraldo, que fala sobre autismo, né? Eu baixei pela internet e trouxe para você, que fala sobre o que está falando aqui no programa. Aí, a família, a escola. Quando vem um autista, uma criança autista, um filho autista, o comportamento dos pais, da sociedade e da família. Do luto à luta. Perfeito. E está disponível na internet. Isso, está disponível, sim. Isso aí. Isso aí. Gente, eu queria dizer para vocês também, deixar para vocês aqui uma dica de um livro que me chamou muita atenção. É um livro que está sendo lançado agora, mas a minha divulgação aqui é gratuita, viu? É muito mesmo pelo interesse. E dentro do tema que a gente está falando, mas é um livro da Denise Aragão, que ele chama Eu, Meu Filho e o Autismo. É Uma Jornada Inesperada, Eu, Meu Filho e o Autismo. Uma Jornada Inesperada. É da editora Reflexão e ele fala sobre essa relação, né? Da mãe com seu filho nessa descoberta de um processo de autismo. Recomendo uma leitura, assim, magnífica e que com certeza pode ajudar você nessa jornada. Nessa jornada. Queridas, muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada pelo papo. Eu que agradeço, foi ótimo estar aqui, falar, como a Patrícia disse, a gente precisa mesmo falar mais sobre isso. Tem várias outras coisas que a gente poderia falar, né? Que a gente pensa, nossa, poderia ter falado sobre várias coisas, infelizmente o tempo é curto. Mas é assim, a gente sempre pode voltar aos temas e o mais importante é a gente poder chamar atenção para essa questão e mostrar, mostrar um momento, né? De superação, um momento de amor, um momento de importância dessa relação mãe e filho. E começar a falar de um tema que requer que a gente trabalhe e aumente as informações. Obrigadíssima por você estar aqui com a gente. Obrigada a você, agradeço pelo convite. E qualquer coisa, nós estamos aí sempre abertas para estar falando sobre autismo, sobre outras coisas, abordagens, outros temas relacionados ao autismo. Foi um prazer. Muito, muito obrigada. E bênção de Deus para você, para toda a sua família e para o João Vitor. Vitor Hugo. Vitor Hugo, perdão, perdão. É o nome dele. Pelo Vitor Hugo. É, eu confundi agora, né? Com o Vitor aqui. Desculpa, tá bom? Com o Vitor Hugo. Muitíssimo obrigada pela sua companhia também aqui no Cabeça Pra Cima de Hoje. A gente termina o programa com boa música e a Amanda Rodrigues canta pra gente. Paz. Senhor, eu confesso, nem sempre tem sido tão fácil assim, Senhor. Eu confesso, depois de todas as promessas que me fez, eu ainda tive coragem de dar os meus ouvidos a duvidar. E ao medo Mas eu sei quem é que nunca mudou Eu sei quem é que nunca falhou Eu sei quem permanece fiel Eu sei de quem são os planos que nunca se frustram Eu sei que não é filho do homem pra que minta Eu sei quem é que precisa mudar Por isso Eu faço meu vaso novo Eu faço tudo novo Se for preciso quebrar, pode quebrar Porque eu confio no oleiro Eu complete a sua obra Da maneira que queres fazer Eu quero ser como um vaso Refeito por ti Com água da vida